salve galera tô com mais um vídeo para o canal de last day e hoje a gente vai vir aqui com mais um disquete tá galera é se eu não me engano é o terceiro disquete que eu já consigo tá não sei até uma modificação nova aqui ó nas recompensas nível 6 a modificação da clock tá galera tem uma missão aqui que é pra gente pegar o disquete chover semana 2 nossa muita coisa pra fazer aqui um a já já contou já só 10 pontos credo tudo bem vamos lá ver que a gente consegue nesse disquete galera carregando aí tá beleza já foi ativado então vamos lá galera espero que a gente consiga itens bons o show galera apareceu evento aqui o lugar que você quer pode ser contado encontrado com as coordenadas é isso é que eu não quero tá vamos lá a correr não acho que não vai dar pra ir correndo não vamos dirigindo tá virgem ele é rapidinho matei a bruxa acabei de matar a bruxa não consegui matar ela dando dano com a lança depois eu faço isso vamos ver se alguém ataca a nossa base aí pra dar vingança hein galera aqui ó chegamos aqui o mesmo esqueminha tá assim a moto nem tá suja né eu vou deixar ela aqui porque eu tenho um zumbis ali o caramba aquele viu a gente eu não tenho um zumbi aqui velho a gente tá vindo atrás da gente e aí eu não tô com e aí mano esse arpão é muito apelão, mano. Vem cá, cadê a nossa caixa? Nossa, um monte de zumbi ali. Não tomara que nenhum deles venha a gente, tá? Aí, show de bola, esse arpão é muito louco. Vamos ir, 1, 2, C4. Ah, galera, veio aquela coisa que tinha... Nossa, que coisa boa, que coisa legal, né? Tirar um print aqui. Opa, saiu errado. Tá? Mano, devia ter vindo o kit da SWAT, mas eu circuito... Ah, não vou deixar esse C4 aqui, né? Não tem mais nada. Então, foi isso. Não lotou, mas me deu duas armas, três armas. Show de bola, galera. Opa. Ah, então é isso, tá? Mais um disquete aí concluído com os itens aí que a gente conseguiu dele, ó. Mais um disquete de cura, 2, C4, uma minigun. Olha, suave, esse circuito já tô de boa, galera. Tava precisando de arma suave. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo, tá? Eu espero vocês no próximo.